Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora É com bolos e mata que eu vou, pra São Paulo a mudança é agora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora É com bolos e mata que eu vou, pra São Paulo a mudança é agora A mudança é agora, gente! Coragem e experiência pra governar A gente merece São Paulo melhor do que tá Fazer o que tem que fazer Mudar o que tem que mudar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar É o prefeito jogador e trabalha pra valer É o caminho seguro, embalota, embalado Por isso eu voto 15, tô colado com o Ricardo Eu tô colado com o 15, tô colado com o Ricardo Tô colado com o 15, tô colado com o Ricardo Tô colado com o 15, tô colado com o Ricardo Por onde amo, não consigo respirar Ricardo Nunes continua impune E lança bonetão, só sabe esguregar Essa cidade tá toda atrapalhada Por onde amo, não consigo respirar Ricardo Nunes continua impune E lança bonetão, só sabe esguregar Ricardo é cria da periferia Criado no Parque Santo Antônio, no socorro Desde cedo ele aprendeu a virar o jogo Sem migué, sem mutreta, sem atalho Ricardo é assim, nunca foi sorte, sempre foi trabalho Na perifa ele virou empreendedor Pensa que saiu de lá? Continuou, porque cria que é cria Sempre ajuda os seus, levanta os braços Diz aí, a perifa venceu Ricardo é cria da periferia Ricardo é cria da periferia Ricardo é cria Ricardo é cria Ricardo é cria da periferia A quebrada é 15, a periferia é 15 O meu bairro é 15, a comunidade é 15 A vizinhança é 15, minha rua inteira é 15 Todo mundo é 15, porque Ricardo é 15 O patrão é 15, o funcionário é 15 O empresário é 15, o operário é 15 O servidor é 15, o trabalhador é 15 Todo mundo é 15, porque Ricardo é 15 Um só quer merenda, o outro nem dá pra falar A outra foi embora e diz que o Brasil quer mudar Um fala que só pensa em educação Tira o pão de uma criança, esse sim é falastrão Compartilha aí que o homem chegou Calma meu amigo, o outro nem sequer pousou Compartilha aí uma sal, disparou Tu já pegou o código, parabéns, descobriu O sonho pra ser completo Não deixa ninguém de fora Está cada vez mais perto Volta você não demora Se liga porque é urgente Se liga que o papo é reto Nenhum cidadão com fome Nenhum cidadão sem teto Nenhum cidadão com fome Nenhum cidadão sem teto A cidade dos sonhos São Paulo feita e afeto Eficiência e competência Inteligência e paciência Mudando o pensamento Das pessoas que não pensam Eficiência e competência Inteligência e paciência Mudando o pensamento Das pessoas que não pensam Faz o remédio marçal Pra tudo ficar legal Pra São Paulo prosperar E o Brasil voltar ao normal Acordei atrasado O visão tava lotado Recindo o trabalho O celular roubado Caí no buraco O braço quebrado E prefeito descamado Se ele nunca te atende O toque segue em frente E não deu conta do recado Deixe-me de lado Deixe-me de lado Deixe-me de lado Sofrimento sem fim Quem vai cuidar de mim? Que malandro esse prefeito Só aparece na eleição Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara governar É 15 e é São Paulo pra frente Deixa, deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara trabalhar Pra cuidar da nossa gente Deixa, deixa Ricardo lá Deixa o cara governar É 15 e é São Paulo pra frente Vem, vem pro lado de cá Pro lado do amor De quem ama SP Então vem, vem pro lado de cá Porque no final de tudo É o amor que vai vencer Faz o coração São Paulo pra frente Cuidando de gente São Paulo pra frente Cuidando de gente É um caminho seguro Embalou tá embalado Por isso eu voto 15 Tô colado com o Ricardo Eu tô colado com o 15 Tô colado com o Ricardo Tô colado com o 15 Tô colado com o Ricardo Eu tô colado com o 15 Tô colado com o Ricardo Tô colado com o 15 Tô colado com o Ricardo Asfalto novo é 15 Baixa azul é 15 Acolhimento é 15 Moradia é 15 Tarifa zero é 15 Cresce 100% é 15 Todo mundo é 15 Porque Ricardo é 15 Trabalhar é 15 Ter coragem é 15 Ser presente é 15 Ser futuro é 15 Cuidar de gente é 15 São Paulo pra frente é 15 Todo mundo é 15 Porque Ricardo é 15 É 15